Uma arma poderosa, uma grande ferramenta para a evangelização, um projeto sob a direção de Deus. Resgate de vidas através do entretenimento. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morro, viverá. Amém. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Graças a Deus, eu quero agradecer o convite que o pastor e a pastora foi conseguido a mim essa noite. Que Deus abençoe com muito temor e tremor. Que eu me apresento diante da Santa Igreja nesta noite para ministrar a palavra do nosso Deus. Quero agradecer a pastora, a missionária, o pastor. Quero agradecer a Deus, a minha igreja Jesus por cada vida desta noite. Quero parabenizar as irmãs. Um ano na presença do Senhor, né? O missionário Isabel, que já foi muitos anos, pastor, dirigente, segundo oração. É muito árduo, irmãos, né? Mas hoje é dia de alegria na presença do Senhor. Que Deus venha recompensar a cada uma, né? Que está aqui na presença do Senhor, na sua pouca força, muitas, né? Mas até que igreja nos sustentou o Senhor, né? Que Deus abençoe a cada vida nesta noite que vem aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, da cantora, né? Da missionária, né? Aleluia, dos músicos nesta noite. Que Deus abençoe a cada vida nesta noite aqui. Vamos abrir a Santa Palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, no tema. Graças a Deus. Livro de Apocalipse. Graças a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, né? Graças a Deus. Livro de Apocalipse, o livro da revelação, né? Aleluia, o livro da revelação dos últimos tempos na face da terra. Capítulo 3, versículo 8, que diz. Conheço as tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amada igreja, pode se aceitar? Pode colocar o sexto, pastor. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar, aleluia, Jesus, da vitória que o Senhor extrai na nossa pouca força. Amém, igreja? Graças a Deus. O que está faltando para ti e na tua vida nesta noite? Aleluia, Jesus. Qual é a necessidade do teu coração nesta noite? Não vou pagar a necessidade do teu coração. Não vou pagar a necessidade do teu coração. Não vou pagar a necessidade do teu coração. A glória, Jesus. Jesus está aqui. Grande, Senhor. Tu tens de verdade adorar e bendecir o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Está aqui nesta noite. Ele está aqui para ser adorado pela sua noiva. Aleluia, Jesus. E dá uma paz e bendecir a sua. E Jesus vai te dar e bendecir a sua noite. Valtava tudo. Eu só tinha um pouco de azar e criou uma ficha. Canto da casa, não faltava pano. Nem com a paz, então, não me voltava bem. Nem com a força e braça. Viúva sem nada. Viúva sem nada. O povo assim falava, deixa o povo falar. Faltava tudo. Apenas alguns inimigos, certos cobradores, se aproximavam. Ouviu-se assim falavam. Podemos levar seus filhos para serem escravos. E elas choravam. Viúva sem nada. Viúva sem nada. O povo assim falava, Jesus está falando contigo. Ah, Deus ouviu. Deus ouviu. Ela chorou, então, se couveu. Fez com que ela se lembrasse do profeta cê. Então, sempre, irmão, que o ver, você tem seu pai, nessa noite, aleluia. Ah, Deus ouviu. E ela chorou, então, sempre, irmão, que o ver, você tem seu pai. Vem o mar aqui chorando, agora vai cantar Ontem não tinha nada, hoje não tinha tudo Aquele que comprou o braço, agora vem pagar O fogão que era frio, agora está bem bom Cervejo vazio, Cristo é tão fogão Nem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando, desceu agora Agora, nessa hora, lá vai dar uma sumerada Não espere tudo acabar, receba a presença do Senhor agora Seja sempre o Espírito Santo, agora, aleluia O Senhor deve encher a corda Deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar Nesta noite, mulher, aleluia Deus ouviu a nossa nova, então se ouve Vem com que ela se lembrasse do profeta Se brinda, ela se compara Não se brinda, se luta em busca de ele Você é a maior daquilha, pai Diz-se o profeta, diz-lhe aleluia Deus já falou pra mim que vai te abençoar E vai mudar a história, a partir de agora Traga mais vasilhas, porque o azeite vai montar Até transportar Agora, nessa hora, você já chega, olha Pega lá, vai assumir Se você não se lembrou, se você não vai Pega lá, vai suceder Pois a sua casa será um depósito Mas tem seu susto, Senhor, vou lhe ficar A casa que faltava, agora vai sobrar Viu a te chorar, agora vai cantar Onde não tinha nada, hoje não tinha nada Aquele que comprado, agora vem pagar Um pouco que era frio, agora está queimando Seu leio vazio, está transportando Gente, que eu estou vendo, agora está vendo Deus te abençoando Agora Graças a Deus